Para começar a comparação, o iPhone XS é um smartphone 4G Dual SIM e com 14,4 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S9 Plus é um aparelho 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone XS tem tela infinita de 5,8 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do S9 Plus, temos o display infinito de 6,2 polegadas Quad HD Plus, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone XS, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S9 Plus traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone XS foi lançado com o sistema iOS 12 e processador hexa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o S9 Plus vem com Android 8.0 e processador octa-core, ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 2658, o iPhone XS tem armazenamento de 64 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S9 Plus conta com bateria 3500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até 400 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do iPhone XS são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, o desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S9 Plus são a varredura inteligente para desbloqueio, a lente de abertura dupla na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.